Música Centenas de pessoas, incluindo aí inúmeras autoridades de Guarapuava e região, das diversas estruturas do governo do estado e da administração municipal, compareceram hoje ao Residencial 2000 para a entrega de mais de 200 casas nesta terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Flávio Alexandre, secretário de Habitação e Urbanismo de Guarapuava. Para você, que é secretário da pasta, qual é a sensação, qual é o sentimento, um momento como esse? Olha, a alegria é muito grande. Apesar do programa Minha Casa Minha Vida, desde 2015 eu fiz novos contratos, nós conseguimos, em um curto período de tempo, em dois anos, mais de 800 unidades para Guarapuava. Hoje nós estamos no Residencial 2000 com 500 unidades aqui. Estamos entregando hoje, com essa terceira etapa aqui, 268 unidades. Então, para nós, é uma alegria muito grande. Em cada casa, você faz uma família feliz. Em cada casa, você faz um sonho realizado. Em cada casa, é uma vitória pessoal de cada um de nós. Nesse momento, o governador Beto Richa está entregando a primeira chave para uma das famílias que estão sendo beneficiadas nesta terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, aqui no Residencial 2000, em Guarapuava. A movimentação de repórteres e autoridades aqui dentro da casa que está sendo entregue é intensa. E o Josiel, chega aí Josiel. O Josiel é o proprietário dessa casa. Qual é a sensação, Josiel, de você estar entrando na sua casa pela primeira vez? A sensação é de muita felicidade. Não tem nem como explicar um momento desse que nós estamos vivendo agora. É um sonho realizado. É um sonho grande e realizado agora, graças a Deus. Além das casas que estão sendo entregues aqui no Residencial 2000, vários investimentos estão sendo anunciados aqui para Guarapuava. Como, por exemplo, a ampliação do sistema de tratamento de esgoto em alguns barcos, como o bairro Chaquinho, bairro industrial, Vila Nova Esperança, na colônia Entre Rios, e também colônia Vitória e colônia Jordãozinho. O sentimento de cumprimento do dever público de nós, do governador Beto Richa, que tem a sensibilidade de bem cuidar das famílias do Paraná, e entende que saneamento deve ser uma política pública de governo, porque leva a qualidade de vida, leva a vida através da água, cuidar bem da coleta e tratamento de esgoto, além do que acaba se cuidando também do meio ambiente. Então nós estamos, através da Sane Par, contribuindo com os municípios do Estado para bem cuidar das famílias. Eu fico feliz, porque foi uma luta para conseguir concluir as obras, entregar todas estas casas, que não são poucas aqui, um grande conjunto habitacional aqui para o Residencial 2000, e finalmente aqui o esforço da Prefeitura, do Estado, da Caixa Econômica Federal, a nova empresa construtora que assumiu aqui, a Piacentini, também pegou aqui com muita determinação estas obras, que estavam com dificuldades, e ajudou na conclusão. Pagamentos em dia, e hoje a alegria de poder anunciar aqui em Guarapuaba, e mais do que isso, o entusiasmo, a felicidade da população destas famílias aqui é contagiante nesse momento em ver este grande benefício. Prefeito, muitas conquistas, muitos investimentos sendo anunciados para Guarapuaba. Olha, hoje é uma etapa importante do Residencial 2000, é o primeiro evento que nós fazemos aqui, com essas 94 novas chaves, mas simbolizando a entrega das 268 famílias que já estão morando aqui no 2000, resultando no maior programa habitacional da história de Guarapuaba. Fizemos, nesse período de três anos, mais do que o dobro do que foi feito em oito anos anteriores, o que demonstra uma imensa vontade política, uma grande determinação para fazer realmente com que o sonho da casa própria se tornasse real para o maior número possível de famílias. Nós temos ainda uma demanda grande, tem muitas famílias buscando, eu quero aqui dizer que o nosso compromisso é continuar lutando para que esse programa habitacional não se encerre, não cesse, e que a gente possa, atendendo pouco a pouco, todas essas famílias que estão em Guarapuaba e das famílias que estão vindo, da cidade que está crescendo, compreender que Guarapuaba hoje vive um grande momento e é uma cidade em pleno desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto